Oi gente, tudo certo? Aqui é a Bárbara, eu vou gravar vídeo favoritos no mês de fevereiro pra vocês hoje Tem bastante coisa legal, então eu não queria enrolar muito na introdução Queria começar a falar sobre esse tipo de camiseta que eu tô usando Que são uma das minhas peças favoritas que eu usei nesse último mês É algo que sim tá bastante na moda, mas é algo que eu acho que tem a ver comigo Então eu acabei realmente usando E enfim, são essas camisetas de banda Quer dizer, não necessariamente de banda, mas essas camisetas que tem um aspecto mais vintage E com algum design mais rock'n'roll Mas que tem uma abertura diferente na frente Essa por exemplo, tem esses entrelaçados, eu usei muito E ela é da Forever 21 Tinha outras camisetas lá, eu vi do Pink Floyd, de Star Wars Mas essa aqui gente, eu acho que não é de nenhuma banda Antes de comprar, eu perguntei pro meu namorado se ele conhecia essa estampa de alguma banda E ele falou que não, então se Victor Damiani não sabe, provavelmente não existe Porque meu namorado conhece bastante de música Mas enfim, se você sabe se essa é camiseta de uma banda, eu sou ela e a Tora, me fale Porque talvez esteja sendo muito poser Eu tenho outra camiseta também, que é mais ou menos do mesmo estilo Só que a abertura é diferente, não tem esses cordões Ela só tem uma abertura aqui e tipo como se fosse um choker E bem, de roupa é só isso, mas eu queria falar de um acessório Que é o meu favorito do último mês Que são esses óculos aqui Já apareceu em algum lookbook E acho que algumas fotos do Instagram também Ele é um óculos de grau, é da Glasses USA, é uma loja parceira E eu tava precisando já trocar de armação Porque a minha outra, ela tá muito fodida A gente tá tipo quebrada Mas eu gosto muito da minha outra armação Só que eu queria trocar de estilo, né E esse tipo de óculos redondo é o meu favorito, assim, pra óculos de sol também Eu gosto muito desse formato, eu acho que fica bem no meu rosto Mas eu confesso que quando eu coloco eles, eu me sinto um pouco, tipo, senhora de 82 anos E esse aqui tem uma qualidade muito superior ao meu anterior E de maquiagem, eu queria dar destaque pra duas coisas Bem, eu fui num evento da MAC e eu acabei ganhando dois brindes Primeiro foi essa sombra aqui Que tem quatro tons Tons bem neutros mesmo E eu acabei usando, sim, mas o que eu mais gostei mesmo foi esse batom E essas maquiagens, elas são da nova colação deles, do Hamilton Newton Que ele é um fotógrafo Ele é um fotógrafo bem foda, a propósito, não conheci o trabalho dele Mas esse batom, ele é da cor... Algum nome que eu não consigo pronunciar Mas é esse vermelho, ele é um batom líquido E assim, eu já tenho dois batons vermelhos da MAC Só que são batons mesmo, de bala Eu tenho o Ruby Woo, que ele é bem conhecido E... Ixi, tá começando a chover E o Russian Red, tinha esquecido o nome E na verdade eu gosto mais do Russian Red Tanto que eu comprei já tendo Ruby Woo Porque o Ruby Woo acho ele um tom muito aberto Mas depois desse batom, eu esqueci todos os outros E só tô usando esse Eu acho que ele tem um vermelho que eu realmente gosto Ele não é muito aberto E a textura dele, gente, esse batom dura tipo o dia inteiro Ele é bem secão, né, ele é mate Mas eu acho que é muito fácil de aplicar E sei lá, eu acho que é um vermelho que é mais a minha cara E outra coisa da MAC Esse eu ganhei de aniversário, faz um tempo já Mas eu tô usando bastante É esse pó translúcido Que pó translúcido nada mais é do que um pó pra tirar o óleo da cara Então se sua pele tá tipo oleosa, você passa ele só nos pontos que você precisa E já dá uma outra cara Literalmente Ele é um pó transparente, né Então não tem cor, obviamente E pra mim é uma boa solução Porque eu não gosto de, tipo assim Quando minha pele tá um pouco oleosa, eu não gosto de passar pó por cima Senão parece que vai ficando sobrecarregado Agora eu quero falar do livro que eu li É um livro que, gente É biblioteca básica de qualquer pessoa Um desses livros que você tem que ler antes de morrer E já era pra eu ter lido já faz um tempo E estou falando de 1984 Olha só, eu li no Kindle Esse Kindle eu ganhei do meu namorado E eu nunca tinha tido essa experiência de ler em Kindle Gostei bastante, gente Não quero fazer resenha aqui Mas o que eu sinto é que a leitura no Kindle é mais fácil Obviamente eu amo livro físico Eu sou muito apegada, sabe, a livros Mas o Kindle foi muito fácil pra mim Porque assim, o 1984 era um livro que eu já queria ler faz tempo E eu sempre tinha muito preguiça E eu sei que se eu tivesse esse livro físico Eu ia ter demorado muito mais pra ler do que no Kindle O Kindle ele é muito prático E parece que a leitura flui melhor Pelo menos essa foi a minha impressão E enfim, o 1984 é um livro do Orwell E eu já li Revolução dos Bichos dele Mas eu gostei muito mais de 1984 Fala sobre o Winston Que ele vive numa sociedade totalitária E a gente tem esse Big Brother Inclusive o Big Brother foi inspirado no livro A gente tem esse grande irmão Que ele é um líder do partido Uma figura maior na sociedade em que eles vivem Essa sociedade ela tá sempre em guerra O mundo é dividido em três blocos Oceania, que é onde o Winston mora Eurásia e Lestásia E eles estão constantemente em guerra E nessa sociedade é tudo muito controlado É uma verdadeira lavagem cerebral, sabe Eles são condicionados a ter total devoção pelo partido De todas as formas possíveis Pra vocês terem ideia O sexo, o amor, ele é algo repudiado pelo partido Porque eles querem que toda essa energia Toda essa histeria seja direcionada somente ao amor pelo partido É uma sociedade em que ninguém realmente tem laços Que as pessoas não parecem humanas Em que tudo é muito reprimido Qualquer pensamento que se desvie um pouco das regras do partido Você é preso, você é torturado Eles controlam até o modo de falar das pessoas Eles inserem esse novo vocabulário Que chama Nova Fala Que são palavras mais abreviadas Que querendo ou não é o modo das pessoas fixarem menos Só que esse personagem principal, o Winston Ele começa a fugir desse pensamento padrão do partido Ele começa aos poucos se rebelar E ele começa a se questionar E ir atrás de informações sobre como era a vida Antes desse grande irmão tomar poder Antes dessa revolução E obviamente é algo que ele sabe que tem muito risco Mas é algo que é muito mais forte que ele E ele começa a ver as coisas com outros olhos Não sei se ficou claro Mas essa sociedade, eles vivem de maneira medíocre O partido fala que tá tudo bem Que tem alimento em abundância E na realidade não é isso que você vê Tipo assim, tudo, tudo, tudo mesmo é manipulado Dados, eles manipulam o passado Os documentos são toda hora atualizados Porque o partido sempre quer ter razão Inclusive, tem uma... Não é frase, né? Mas tem um trecho do livro que eles falam que 2 mais 2 é igual a 5 Porque o partido fala que 2 mais 2 é igual a 5 Então você tem que acreditar Por mais que no fundo você ache que é 4 E 2 plus 2 equals 5 é uma música do Radiohead E tipo, quando eu descobri isso Quando eu li o livro, porque eu conheci a primeira música, né? Eu fiquei muito feliz de saber que Radiohead tem músicas com reflexas literárias tão boas É um livro que te faz pensar Que te faz colocar tudo em dúvida O título mesmo, talvez seja um spoiler, mas eu queria falar Porque eu acho que muita gente que lá não entendeu 1974 é o ano em que essa história se passa Mas até isso você tem dúvida Porque é tanta, tanta mentira que o partido conta Que nem isso você pode ter certeza A terceira parte desse livro, gente É de, tipo, te deixar muito, muito ansiosa E o final ainda Puta que pariu Que é esse final, sabe? E eu achei legal também que nesse livro, do Kindle pelo menos No fim tem uma opinião Na verdade, três opiniões de três críticos Que falam sobre o livro E foi bem bom, sabe? Porque eu tinha interpretado mais como uma crítica Ao totalitarismo Sistemas totalitários no geral Só que eu vi que é muito mais isso É uma questão muito mais humana Eu sei que é um livro, tipo, que a maioria das pessoas leu Só que, quem não leu, gente Ó, já tá na hora De filmes Eu vi dois filmes Só dois? Acho que três É, depois da maratona Que eu fiz De filmes Caso não tenha visto Veja aqui Eu vi O Paió Que é um filme brasileiro Que, tipo, não quero comentar muito E Os Bons Companheiros Do Scorsese Mas não é isso que eu quero falar Só queria, tipo, atualizar vocês Do que eu assisti Vi Paris, Texas Já faz um tempo Mas eu não comentei com vocês E, gente, puta que pariu Eu amo esse filme Entrou na lista dos favoritos da vida Mas eu tenho sensa de que Não é todo mundo que vai gostar Tem o Netflix Tem uma fotografia maravilhosa Não sei, o clima todo do filme A atriz sonora Eu não sei, me tocou demais A história não tem nada, assim, muito especial É sobre esse cara O Travis Que ele tá num deserto, assim O irmão dele acaba encontrando ele E esse Travis, ele tá totalmente aéreo Ele não fala nada de início Ele não se comunica com o irmão Não fala o que aconteceu Porque o Travis, ele ficou desaparecido da família há muito tempo E aí o irmão, ele tenta reinserir o Travis no mundo, sabe O Travis tinha um filho Tinha uma mulher há um tempo atrás E ele meio que vai atrás dessas coisas E tentar se restabelecer na vida Eu não sei explicar pra vocês exatamente Porque eu amei tanto Mas tem uma vibe que eu não sei explicar Assim, os diálogos são muito bonitos A atuação também me tocou muito Mas eu tenho noção que algumas pessoas podem achar chato Ele é um pouco longo, assim, mas gente Eu reforço aqui que vocês deveriam ter um pouco de paciência com esse filme E ir até o fim Porque é muito bonito Eu chorei Eu tive várias sensações nesse filme Enfim, esteticamente Me agradou muito também E de música A única coisa que eu queria falar É que eu estou amando o novo Quer dizer, não é tão novo Mas o último álbum de Cage the Elephant Que é de 2015, na verdade Mas enfim, chama Tell Me I'm Pretty E eu estou gostando de todas as músicas Eu estou escutando no Spotify direto E a música que eu mais gosto deles é Trouble Eu amo essa música de coração E Cold, Cold, Cold E na verdade, quem me incentivou mesmo a começar a escutar Foi a Julia Levenstein Que ela também é vlogger e tal E ela estava escutando direto Aí, tipo, ela tem bom gosto Comecei a escutar E estou viciada igualmente Obrigada, Julia Eu acho que é isso, gente, favorito Espero que vocês tenham gostado Meu Por favor, Leil, 1904 Assistam Paris, Texas Sabe? E depois me contem Valeu por assistirem Talvez eu suma um pouco Porque, né, já contei Pra vocês por quê Mas daqui a pouco eu volto E é isso aí Beijos E até mais